Remada unilateral com halteres. A remada unilateral com halteres é um meio termo entre uma remada curvada com halteres e uma remada serrote. A diferença é que você, diferente do serrote, você vai se apoiar em você mesmo e você vai fazer um lado de cada vez. Então você pode apoiar uma mão aqui, às vezes o banco está ocupado, você quer fazer uma serrote, mas o banco está ocupado e você pode fazer assim. Ou você não tem um lugar para se apoiar. Desse jeito você vai exigir mais dos seus músculos estabilizadores, porque na serrote você apoia boa parte do seu corpo. Aqui não, e você vai trabalhar bem mais o abdômen também. Então, apoiou as mãos aqui para manter o seu tronco reto, apontado para o chão, sem rodar. Está vendo? De lado. E o tronco bem inclinado, sem ficar muito em pé. E na prática, ficaria mais ou menos assim. Beleza?